Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um crocante de coco com melado de rapadura. Vai ficar um doce maravilhoso e muito saudável, que se torna um doce rico em fibras e com açúcar saudável. Vamos fazer na Efraia. Coloquei aqui por uns três minutos aqui na Efraia para dourar um pouco aqui o meu coco, porque dá o ponto tão rápido que não dá tempo assim desse coco dar aquela fritada no melado. Aqui está o meu melado de rapadura. Até compartilhei um vídeo com vocês como conservar a rapadura por mais tempo fazendo um melado assim. Se você querer o vídeo, é só pedir que eu mandaria o link do vídeo para vocês. Aqui está o meu melado de rapadura. Vou colocar uma porção desse melado aqui dentro de uma xícara para ver o quanto eu vou usar aqui no coco para ele ficar crocante. Eu vou estar usando a Efraia para fazer o nosso crocante de coco, mas você pode usar uma panelinha no fogão que dá super certo. Eu medi essa quantidade aqui, mas não vou usar tudo isso aqui não, porque eu percebi que o coco que eu selecionei era bem pouco. Aqui eu vou colocar a metade desse melado, até ficar bem envolvido aqui nesse coco quadradinho. Vou tirar aqui com a colher. Vou mexer bem aqui esse melado antes de levar para a Efraia. Eu programei a minha Efraia em 200 graus por 10 minutos, mas não vou usar todo esse tempo não. Restou essa quantidade aqui de melado que eu não vou usar, até ficar bem envolvido assim ó, bem pouquinho. E aqui se torna um doce saudável. Quem é diabético pode consumir um pouco desse doce, só não pode exagerar. Como ele é um doce rico em fibra e se torna um doce bem saudável. Aqui eu deixei por uns três minutos. Você vai abrindo a Efraia e vai sempre mexendo esse doce de tempo em tempo. No máximo que você pode deixar sem mexer uns dois minutos. Você vai sempre mexendo para que o melado venha envolvendo aqui nos cubinhos de coco, para ficar bem docinho, bem envolvido aqui nesse melado. Vai sempre virando e mexendo. Você vai observar que ele vai secando esse melado e vai firmar, tipo assim, açucarar. Quando ele açucarar, deixa só mais um pouco. Observa aqui a colher que eu vou mostrar para vocês. Já está começando a chegar no ponto, ó, começando a secar. Mas deixa secar bem, para que venha ficar bem crocante aqui os seus cubinhos de coco. Mexendo sempre. Observa como a calda já secou bem e começou aqui a fritar nesse melado. Olha só. Dá uma mexida e coloca mais um pouquinho na Efraia. Eu acho que não leva nem oito minutos, porque é muito rápido. E o coco que eu usei aqui era um coco médio. Olha como já vem ficando bem sequinho na colher. Aqui eu só vou deixar mais um pouquinho e vou desligar aqui a Efraia, porque senão vai passar do ponto. Olha como está bem sequinho aqui. Sem falar que aqui mantém o calor. Ele continua cozinhando e secando. Desliguei a Efraia. Vou tirar e vou mexer aqui bastante. E observa que, à medida que vai mexendo, vai secando cada vez mais e ficando crocante. E o coco vai ficando soltinho, os quadradinhos assim. Observa que está um pouquinho úmido, mas à medida que vou mexendo, ele vai secando. E fica muito saboroso e um cheiro assim maravilhoso. Esse crocante de coco feito com melado de rapadura. Fica muito saboroso. Olha só que delícia. Olha o quanto ele já secou. Após mexer, virar ele aqui na panelinha. E fica semelhante açúcar mascavo aqui. Olha como está o nosso coco já preparado. Ouça o barulho da crocância dele. Ficou maravilhoso! Se você gostou do vídeo, deixa uma avaliação. Compartilha ele com alguém que não pode consumir açúcar, mas tem a rapadura ou melado de cana. Dá para fazer essa delícia aqui. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Compartilha o vídeo com alguém.